MÚSICA MÚSICA Gigantesca árvore fantasmagórica Com ossos de humanos devorados suspensos no ar Macares predadores dela saltam pra atacar, atacar É noite de agonia, as margens do rio Peralcã É a lenda mais horrenda e namarrando o carajá Gigantes do mal invadem a clareira para raptarem Leste da aldeia, eles que surgem maricã pra lutar O guerreiro ferido é curado pela pintura da cobra cunhão E a mãe rã revela ao arqueiro o segredo das flechas serpentes Para maricar, as flechas no ar Para combater os macares colossais As feras de ônibus Para maricar, para então brigar Se vão os carajás devorados alcançar os grandes animais E as criaturas desabam no chão E a dança e o E enviam o trovão E destrói a garganta voraz É paz na aldeia, é libertação Maricã, flechas e serpentes Maricã, flechas e serpentes Maricã, flechas e serpentes Maricã, flechas e serpentes Gigantes do mal invadem a clareira para raptarem Leste da aldeia, eles que surgem maricã pra lutar O guerreiro ferido é curado Pela pintura da cobra cunhão E a mãe rã revela ao arqueiro O segredo das flechas serpentes Para maricar, as flechas no ar Para combater os macacos colossais As feras canivais Para maricar, para então vingar Devorados ao caçar Os grandes animais As criaturas desabam no chão Cada um se o rei envia o trovão E destrói a garganta voraz É paz na aldeia, é libertação Para maricar, as flechas no ar Para combater os macacos colossais As feras canivais Para maricar, para então vingar Devorados ao caçar Os grandes animais Disparam a maricar